Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão, que é o cartão Riachuelo, pessoal. Quero dizer para vocês que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, marcas, estão pensando em criar o seu próprio cartão, porque essa é uma forma de fidelizar e também atrair novos clientes. No caso da Riachuelo, de qualquer cartão que seja de uma loja, por exemplo, você vai contar com benefícios exclusivos, até parcelamento exclusivo, promoções exclusivas, então quando é um cartão nesse estilo, a minha indicação é que você avalie se compensa ou não para o seu estilo de vida. Por exemplo, falando do cartão Riachuelo, você é uma pessoa que costuma comprar com frequência na Riachuelo? Aí pode valer a pena. Agora, se você não compra, talvez não valha a pena, porque esse é um cartão que inclusive possui anuidade. Por mais que seja uma anuidade mais em conta, é uma questão de você realmente avaliar. O que acontece com esses cartões de loja, tipo Riachuelo, lojas Marisa, Renner, é que eles às vezes são mais facilitados, tá? É claro que não é regra, né pessoal? Porque essa questão de análise de crédito acaba sendo muito incerta. Mas o que eu percebo? Que quando você vai numa loja, sempre tem alguém te perguntando e aí, você já tem o cartão? Vamos fazer o cartão e tudo mais? Eles ficam insistindo nesse negócio de você fazer o cartão. Por quê? Porque eles têm metas para cumprir. Então assim, acaba sendo um pouco mais facilitado, talvez seja impressão minha, mas é o que eu acho, gente. Inclusive, deixa sua opinião nos comentários também, para que a gente possa conversar sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. O cartão Riachuelo, ele é oferecido em três versões diferentes. Tem a opção de você escolher a bandeira Mastercard ou Visa, tá? Ou você também tem a opção Private Label. O que é um cartão Private Label? Ele só pode ser usado dentro do estabelecimento. Então assim, se você optar pelo cartão Private Label, você só vai poder comprar dentro da Riachuelo, porque ele não possui uma bandeira, então você não pode usar fora, tá pessoal? Agora, você pode escolher entre a bandeira Visa ou a bandeira Mastercard, tá pessoal? Falando um pouquinho sobre os benefícios, você conta com um aplicativo para consultar o cartão, então você tem total controle ali dos seus gastos, tá? Você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Além disso, você pode pedir até 5 cartões adicionais. E eu vejo que hoje, cartão adicional também se tornou um benefício. Isso se for na versão Visa ou Mastercard, tá pessoal? Na Private Label não tem como solicitar o cartão adicional. Mas como eu estava falando, cartão adicional também se tornou um benefício, porque às vezes há um casal, por exemplo. Cada um pode ter o seu próprio cartão, assim quando um sair para um lugar e outro para outro, não dá intriga, né pessoal? E eu vejo também que muitos pais estão entregando cartões adicionais para os seus filhos adolescentes, para que eles já sejam inseridos nesse universo financeiro. Então eu acho isso bem bacana. Fica a dica, viu pessoal? Então, e daí também varia a questão dos benefícios pela bandeira, tá pessoal? Eu sempre digo que os benefícios da bandeira, eles acabam ficando ali um pouco escondidinhos, mas que a gente precisa sim usufruir. E para a gente saber quais são os benefícios oferecidos, é só acessar o site, tá? Procurar pela modalidade do cartão e verificar quais são esses benefícios e como podemos usufruir, tá bom? Agora falando sobre anuidade, o cartão Riachuelo sem bandeira, que é o cartão Private Label, ele é grátis, tá? Esse você não vai pagar para ter. Agora, o cartão Riachuelo Mastercard ou Visa, você vai pagar 12 vezes de R$ 9,90. Então assim, não é uma anuidade considerada tão cara. Às vezes, se você não está conseguindo nenhum cartão, essa pode ser uma ótima possibilidade, viu? Inclusive, tem lojas que já disponibilizam o cartão na hora. Então assim, você já sai podendo utilizar o seu cartão. Isso acaba sendo um ótimo ponto positivo também, né? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Para você fazer a solicitação, então você pode se dirigir até uma loja Riachuelo, tá? Inclusive, eu indico caso você não esteja conseguindo nenhum cartão ou através do site ou aplicativo, tá? Inclusive, o site eu vou deixar na descrição desse vídeo. Para você fazer a solicitação é super simples. Basta você preencher com os seus dados, seguir o passo a passo, que já é bem autoexplicativo, tá bom? Você vai passar por uma análise de crédito, você aguarda o retorno e se você for aprovado, é só usar com consciência, viu, pessoal? Vale lembrar que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande e temos que usar com responsabilidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!